E aí, pessoal, tudo tranquilo? Chegamos agora no que nós chamamos de literatura de minorias. Literatura de minorias, vocês entendem como prosa contemporânea e poesia contemporânea, teatro contemporâneo. Eu gostaria que vocês acompanhassem muito depois na nossa apostila, porque todos os resumos e explicações estão bem mais detalhados ali. Eu quero dar uma passada para vocês quem são os principais autores da tal literatura de minorias. Primeiro, eu quero falar sobre o concretismo, ou a poesia concretista. A poesia concretista, gente, ela tem algumas peculiaridades. Primeiro, ela privilegia os espaços em brancos da folha. Após-se no grafismo, tem economia vocabular e tem maior preocupação com o visual do que propriamente com o verbal. É muito mais a preocupação visual com a comunicação visual do que propriamente a comunicação verbal. Exemplo, gente, do que nós chamamos de poesia concretista. Desce o Pignatari. Beba Coca-Cola, Babicola, Beba Coca-Babicola, Caco-Cola, Caco-Culoaca. Turma, repare bem vocês. Tu podes até errar na hora de declamar o poema, porque o que interessa, gente, é que a produção em massa da Coca-Cola vai tudo para a cloaca. Eu sempre digo, brincando, que tem gente que só compra coisa de marca. E só por ser de marca, o pessoal cobra lá em cima. Se tu comprar uma outra coisa que não é de marca, tem tanto valor e é tão bom quanto aquele que tem de marca. Então aqui, Coca-Cola, qualquer coisa, é a mesma, gente. Vai tudo para a cloaca. Ele faz uma crítica a esse consumismo. Outro, bem simples, gente. Vai, vem, vem, vai, vai, vem, vem, vai, vai, vem, vai, vem, vai, vai, vem. Gente, isso é uma poesia concretista. Mas eu quero lembrar para vocês, lá no tropicalismo, aquele disco, tropicale, pane, esse sense, tem uma música que é totalmente concretista. Bat, macum, ba, e, re, bat, macum, ba, re, bat, macum, bat, ma, bat. Aí depois ele vai crescendo de novo. Aquilo ali, gente, é concretismo. Chegamos na poesia social. E a poesia social, entre tantos, gente, muito incidente em provas de Enem e outras provas federais que tem por aí, é o ainda vivo Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, gente, ele é um homem de questionamento da década de 70. A poesia dele tem um quê de panfletarismo. É chamada poesia social. E esse poema não há vagas, é maravilhoso. Eu vou tentar interpretar para vocês de maneira teatralizada. Ele diz, O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sornegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema. Com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmirilha o seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, meus amigos, por causa dessa ditadura da década de 70, está fechado. Não há vagas para contestações. E aí você me pergunta, meu amigo, então o que é que a ditadura, a censura militar, permite vocês poetas fazerem? E eu digo, só cabe no poema o homem sem estômago, aquele que nunca vai reclamar nada. A mulher de nuvens, a cabecinha de vento, a fruta sem preço. Porque, meus amigos, por causa dessa censura, dessa ditadura ferrenha, o poema não fede e nem cheira. Que crítica dele, hein? Para a poesia da época, que não era uma poesia de contestação. E ele está fazendo essa poesia. Ferreira Goulart. Outra, gente, poesia contemporânea é da Adélia Prado. Adélia Prado, gente, tem caído frequentemente. Adélia Prado é mineira de Divinópolis. Adélia Prado se diz que é Drummond de Saias. Adélia Prado, gente, ela é da lida cristã, da família. Adélia Prado foi poetisa, gente, quase depois famosa aos 40 anos. Até então ela fazia poesia para consumo dela, gente. Para ela ali. Até que alguém um dia encontrou uma poesia, colocou num concurso público e ela tira primeiro lugar. E querem saber se ela tem outras poesias maravilhosas? Ela tinha caixas e caixas de poesia. Uma melhor do que a outra. E todas foram reunidas numa obra chamada Bagagem. Fantástica Adélia Prado. E como ela tem essa influência de Drummond, se dizendo que ela é uma Drummond de Saias, eu pego esse com licença poética. Já o próprio título diz, com licença poética. Eu estou pedindo uma licença poética para Drummond. Lembram? Quando nasci, o anjo esbelto desses que toca o trombeta anunciou, vai carregar a bandeira. Aquele poema de sete faces do Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, o anjo torto desses que vivem na sombra disse, vai, Carlos, ser ghost na vida. Carlos vai ser ghost, desajustado. E ela não, gente. Desses anjinhos que toca o trombeta, imagina aqueles anjinhos gordinhos, da Michelin. Esse diz, vai carregar a bandeira da Adélia Prado. Figura é cargo muito pesado para a mulher. Essa espécie de mulher ainda envergonhada de reivindicar os seus direitos. Aceita os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Então, gente, olha só o que eu estou dizendo aqui. Já minha vontade e alegria, sua raiz vai ao meu humil avô. Isso que ela quer dizer, gente, que ela sempre foi uma mulher alegre, feliz. Já assim, de gerações e gerações. Vai ser ghost na vida, é maldição para homem. Mulher é descartável e desdobrável. E eu sou. Ela aceita isso de ser uma dona de casa. Ela não condena, gente. Então ela diz, homem tem que ser ghost. Agora, mulher é desdobrável. Mulher é dona de casa, mãe, lavadeira, arrumadeira, passa roupa, faz a comida. E depois de noite, quando o marido chega, ela tem que estar cheirosa para ele. Portanto, gente, mulher é desdobrável. E ela diz que ela é assim. Outro poeta importantíssimo é o matogrossense Manuel de Barros. Gente, tem noventa e poucos anos. Fantástico. E a história dele, gente, os poemas dele reportam o Pantanal, matogrossense. E ele é um homem, gente, cru. Ele diz, gente, que a poesia pode surgir de qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo para a poesia. Essa obra, o Guardador de Águas, diz assim, Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância, servem para a poesia. O homem que possui um pente, para mim não, mas serve. E uma árvore serve para a poesia. Terreno 10 por 20, sujo de mato, os que nele gorjeiam, destritos semoventes, latas, servem para a poesia. Em outras palavras, gente, qualquer coisa é motivo para a poesia. Uma bula de remédio, um bilhete de suicida, qualquer coisa é motivo para uma pessoa ser um grande poeta. Esse é Manuel de Barros. Teatro. Teatro, gente. De 45 até hoje, nós temos dois grandes teatrólogos, dois grandes mestres. Um, Nelson Rodrigues, que é o homem da pornografia. Não pensem vocês que vão assistir a uma peça teatral dele, que vocês vão encontrar histórias de irmãs, de convento, de religião. Não, gente. É desvios, curras. Turma, mas aqui é coisas terríveis. E ele tem boca de ouro e o vestido de noiva. E o outro, gente, é o fantástico Ariano Suassuna. As peças dele são maravilhosas. E com destaque ao alto da compendecida, que tem o filme. O filme, gente, é 90% assim, porque vocês sabem que ninguém é obrigado a fazer filme retratando exatamente a peça teatral. Ele também pode fazer uma licença poética. Porque tem personagens no filme que não tem na peça dele. João Grilho e o Chicó. Quem é a compadecida? É a Nossa Senhora. Ela é a compadecida. É ela que vai dizer se ele vai voltar à vida ou não. Portanto, alto é peça teatral de celebração à Nossa Senhora. E a outra peça dele, interessantíssima também, é o santo e a porca. Depois, gente, nós temos dois contistas que falam da marginalização. Gente, é crimes, assassinatos. Sangue é a coisa mais comum na obra deles. O primeiro deles é Rubem Fonseca, representante do Rio de Janeiro. Obras, Lúcia MacArthur, A Grande Arte, Agosto. Mas, evidentemente, gente, que ele tem o Feliz Ano Novo. Só quem leu essa obra sabe, gente. Principalmente Feliz Ano Novo, em que, na virada do ano, tem lá uns assaltantes que estão olhando uma festa de Réveillon, de rico, e eles, vamos lá? Vamos. Entram na festa. Gente, curram as mulheres todas. Um vai em cima da cama e defeca em cima do lençol. Pega uma outra mulher, gente, e atira com um trabuco assim. A mulher cai no chão. Gente, um horror. Depois que eles matam, fazem tudo aquilo, eles pegam a ceia e vão para o cafofo deles e desejam cada um deles que seja um Feliz Ano Novo. Sem dó e sem piedade. Horrível, gente. Temas, prostituição, tráfico de drogas, crime dos mais variados, por meio de relatos policiais. Sempre por meio de relatos policiais e não dos marginais. Outro que segue a mesma linha marginal do Rubem Fonseca é o Dalton Treveseiro do Paraná. Obras dele, Cemitério de Elefantes, O Vampiro de Curitiba, em que o foco ele fixa sempre Curitiba. E são histórias, gente, em que há marginalização profunda, crime dos mais variados. Ele tem a mesma temática do Rubem Fonseca, que são dois constituiças da marginalidade. E sempre na ótica de quem conta o policial. Ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto